E o nosso contato é com o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, professor Michel Zaidan. Muito bom dia, professor. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Fausto. Bom dia a toda a equipe. É o Rafael que está falando com o senhor, professor. A gente vai conversar com o professor... É isso. Bom dia, professor. A gente vai conversar com o senhor sobre a análise do cenário político. Vamos começar, professor, com os últimos dados divulgados pelo Datafolha e que falam especificamente aí da região Nordeste. Como é que o senhor avalia esse momento em que o Bolsonaro cresce um pouquinho e o ex-presidente Lula fica flutuando em torno de 59%, não é isso? Das intenções de voto aí na região Nordeste. Como é que o senhor avalia essa pequena modificação na corrida eleitoral nesse cenário? Olha, essa mudança se enquadra ainda dentro da margem de erro de qualquer pesquisa, porque ela é insignificante, ela é muito pequena. Se esperava que o pacotão chamado kamikaze emergencial fosse modificar as intenções de voto, sobretudo no Nordeste, onde se localizam os bolsões mais miseráveis. Pessoas pobres, pessoas sem emprego, sem renda, que passam muita fome. Mas o impacto foi muito pequeno, foi muito pequeno no meio mesmo. Houve, inclusive, ontem convenções do partido do Bolsonaro em vários estados, aqui em Pernambuco também. Mas a impressão que se passa é que as pessoas são pagas para estarem ali. Elas não são eleitores, muito menos eleitores de opinião. A grande diferença é que os eleitores de Lula são eleitores de opinião. E é possível que ele, inclusive, ainda capture muitos votos que não estão ainda cristalizados. Mas os eleitores de Bolsonaro, esses que a gente vê nessas convenções, vindo de ônibus e tudo, parecem que são comprados, contratados para fazer parte do espetáculo. Eu não acredito que tenha havido uma mudança significativa na corrida presidencial, não. Sobretudo no favoritismo da candidatura do presidente Lula. Não acredito, entendeu? Porque, por uma escolha racional, os nordestinos já optaram há muito tempo por Lula, em razão das obras de infraestrutura, estruturadoras, grandes obras que o Lula fez para o Nordeste de universidades, a transnordestina de São Francisco, transnordestina, muita coisa. Perfeito. Então, não acredito. Pois não, professor. Pois não. A gente está conversando com o professor Michel Zaidan, que é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Agora, professor, tem um fator novo que aconteceu nesse final de semana, a desistência da disputa eleitoral de Luciano Bivar e a provável desistência também de André Janones, e esse já certamente colocando seu apoio ao ex-presidente Lula. Esse afunilamento das candidaturas, o senhor considera que isso é normal e isso vai trazer mais votos ainda para o ex-presidente Lula, talvez permitindo a vitória em primeiro turno? Como é que o senhor avalia essa chegada final agora, a partir do mês de agosto? Olha, a Folha já tinha feito uma projeção que Lula teria amplas condições de vencer no primeiro turno, com 60% das intenções de voto. Eu me lembro dessa projeção. Essa eleição tem uma característica que é bem precisa, que é a polarização. Toda eleição começa com um leque imenso de candidaturas, mas ao longo da campanha eleitoral vai havendo um afunilamento, e naturalmente que permanecem os dois, às vezes até três, candidatos que são mais fortes. Nesse caso específico, será Lula e Bolsonaro. Eu não me surpreendo nem um pouco. Num ambiente de polarização como esse, é evidente que tem um centro político de eleitores que nem votam na direita, nem votam na esquerda, mas estão ali disponíveis para serem realmente capturados por um dos candidatos. É comum as pessoas procurarem os candidatos que veem que têm mais chance de ganhar a eleição. Os votos não cristalizados, os votos que não foram definidos, no geral, são carreados para aquele candidato que se acha que de fato tem condição de vencer a eleição, e não para o perdedor. É assim que a gente acompanha as tendências eleitorais. No geral, votos não indecisos, não voláteis, não cristalizados, tendem para o favorito, nunca para o perdedor. Professor Michel, agora para a gente terminar, como é que o senhor avalia a importância da Carta pela Democracia, a Carta aos Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, que vem ganhando um número de adesões crescentes, lançadas na semana passada, ainda não teve a sua leitura pública oficializada, mas já passamos aí de mais de meio milhão de adesões. Como é que o senhor avalia a importância dessa carta, e se isso também significa um desembarque de alguns setores mais conservadores do apoio ao atual presidente Bolsonaro? Não tenho a menor dúvida. Esse manifesto se iguala à posição da Fiesp, como provavelmente surgirão outros do CNBB, da ABI e etc. Esse manifesto é muito importante, importantíssimo, tem a assinatura de muitas juristas, de muitas pessoas de peso, pessoas que são reconhecidas na sociedade, e acredito que sim, que o isolamento progressivo da candidatura do Bolsonaro se deva ao desembarque de vários setores que não são de esquerda, não são de centro-esquerda, mas não concordam com o negacionismo eleitoral, democrático, institucional do presidente. A posição dele é uma posição de perda de apoio, inclusive de aliados próximos, em razão dessa sua atitude golpista. essa sua atitude de desqualificar as eleições, de colocar uma suspeita sobre as eleições. Há a tendência, como esse manifesto, inclusive, sinaliza, de aumentar o grau de isolamento e de perda de apoio de Bolsonaro. Eu acredito nisso. Essa carta é muito importante. Ela é parecida com uma carta que foi feita durante a ditadura militar lá pelos juristas do Largo de São Francisco. Houve também um manifesto naquela época. Esses manifestos são muito importantes, muitíssimos importantes. Eles têm um papel de efeito, de demonstração, digamos assim, para o conjunto da sociedade. E aí ela tem o pendor de chamar mais apoios, de atrair mais apoios, digamos assim, para a candidatura de Lula. E para a defesa das eleições e das instituições democráticas no Brasil. Professor Bichão Zaidan, esse isolamento do Bolsonaro pode transformá-lo num bicho político mais perigoso? É natural que, quando a pessoa está ferida, ela fica mais agressiva. Eu acredito que, até outubro, ele é capaz de cometer realmente muitas estripulias, muitas coisas insensatas. Porque, no desespero, a pessoa apela para tudo. E o caso de Bolsonaro é o caso de quem sabe que será um perdedor nas eleições de outubro. Dados apresentados por vários institutos. Então, qual é a reação da fera ferida? Dessa que vai saber que vai para o sacrifício. É ir ao desespero e tentar coisas que são desatinadas, coisas absurdas. Esse sujeito, ele já mostrou que ele é capaz de tudo. Sobretudo, numa situação como essa. Porque, se ele perde essas eleições, das duas, uma, ou foge para a Itália ou ele vai ser preso. Há muitos processos contra ele. É o desespero. Realmente, quem sabe que está indo para a Forca, ou está indo para o fundo do mar, está submergindo, digamos assim. Então, o desespero para o mar conselheiro, nesse caso, para atitudes desatinadas, atitudes que são profundamente insensatas, antidemocráticas, golpistas, atitudes que são ilegais, diga-se passagem. Desse candidato se espera tudo. infelizmente, tem que dizer isso. Se espera tudo. Está certo. Quero agradecer a participação do professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, professor Michel Zaidan, aqui no Jornal Brasil Atual. Professor, forte abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade. Deixa eu só fazer um apelo. Pois não. Deixa eu fazer um apelo. Manda o link do programa para mim. Não há dúvida. Mandaremos em seguida. Pode ficar tranquilo. Um forte abraço. Tá bom. É um prazer conversar com vocês. Prazer foi nosso. Conversamos com o professor Miguel Zaidan e agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já voltamos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. E aí E aí Obrigado.